O Benício fez todos os cartazes de cinema pornô, etc., e ele teve uma coisa que foi muito importante na minha vida, uma literatura da minha juventude, que foi Gisele, a espiã nua que abalou Paris. Todas as capas da... Você tinha aquela coleçãozinha de livros de pocketbooks, entendeu? E todas as capas eram ilustradas pelo Benício, porque depois foram quatro volumes da Gisele, a espiã nua que abalou Paris. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois, é, porque nos retiros espirituais a molecada lia Gisele e ficava um pouco... Emocionado, emocionado. Emocionado. Aí tinha que pegar, aliviar a emoção. Toca a capa. Você lia o capítulo e deu só com a capa, pegava a capa. Eu encontrei aqui, mas eu não vou poder mostrar aqui, que senão a live cai. Pesquisem aí, pessoal, porque não vai dar pra mostrar. É, é, é. E depois tinha a filha de Gisele. E quem criou isso foi o cara lá dos Diários da Sociedade, que trabalhou, meu. Como é que é o nome? Ai, Deus, pai, minha memória tá uma droga. Não é o Chateaubriand, não. Não, não. O Chateaubriand... Porque é o seguinte, ele pegava, ele escrevia. Ele é super manjado, cara. Agora deu branco, assim. Não foi o Nelson, não, né? Não, não, não. Ele foi editor, foi um cara importante dentro do jornalismo. Foi um jornalista. Enfim, vai lá. Não, é fácil. É só... Escreveu Gisele. Escreveu. Ah, tá. Porque ele não usou o nome dele, né? Aqui, deixa eu ver quem tá sendo usado aqui, ó. Peraí que eu vou... A gente acha fácil aqui também. Peraí. Deixa eu ver se ele falou o... Davi Nasser. Davi Nasser, isso. O Davi Nasser. O Davi Nasser era editor de manchete. Foi um cara importante dentro do jornalismo. Quem escrevia pro Diário da Noite, ele escrevia, Gisele. Ele escreveu. E a Gisele era... Isso foi na década de 40 que aconteceu. A minha juventude alcança os anos 60 e 70. Depois, todas as histórias que ele escreveu foram lançadas em pocketbooks. E ele escrevia. E ele aumentou a venda, as vendas do Diário da Noite, por causa da história que as pessoas acompanhavam. A Gisele, etc, etc. Eram histórias picantes, né? Pra época, então, devia ser de um erotismo extraordinário, né? Aí o Chateaubriand, que era um mão de vaca, pra quem não sabe o que é mão de vaca, é pão duro, de marca maior. O Davi Nasser foi pedir um aumento pro Chateaubriand. O Chateaubriand, não, não posso dar um aumento, sabe? Que nós estamos... Pô, o jornal faturando, eu quero dizer, não... Tá difícil, Tati. Inclusive, parece o Galo Bessman, sabe? Galo Bessman. Tá muito difícil pagar, não! Aí o Davi Nasser pegou, ameaçou o Chateaubriand e, olha, eu vou matar a Gisele. Aí a foto do Chateaubriand, quando você quer. Aí teve essa história aí, que eu não sei quem contou, mas foi muito melhor contado do que eu tô contando, né? Mas, assim, pesquisem porque foi um momento, assim, muito interessante do jornalismo e da leitura emocional para pobres garotos que ou tinha esse tipo de literatura ou a literatura de Carlos Zéfero. Carlos Zéfero, grande. Pra quem não sabe, pesquisa, Carlos Zéfero. Não dá pra mostrar aqui, não, não tem como. Não, nesse dia nenhum, não dá pra mostrar. Eu tinha que chegar... Eu estudava no ensino fundamental, nos dias de hoje, ginásio, pros antigos. Eu tinha que chegar lá na 24 de maio, numa banca, entendeu? Chegar de lá e ele falou, ah, me dá uma revestinha da Quente. Aí o cara abriu o alçapão dentro da... na banca de jornal e pegava as revistas. Aí eu ia vender no colégio. Ah, você revendia? Eu fazia o teste de drive e ia vender no colégio. E quem era o meu público comprador? Ah, quem? Adivinha. Não tenho a menor ideia. As meninas. Olha! A minha clientela, vamos diria, 60%, 70% eram as meninas. Caramba! Mas assim, tinha que vender muito na miúda lá, né? Tinha que ser... Pelo amor de Deus, cara. Se pegassem, era suspensão. Se pegassem... Cara! Se pegassem... Não, era tudo... Pessoal, quem é mais novo não tem a menor ideia do que foi isso. Tem que ter gente da minha geração. Nunca pegaram. Nunca rolou. Graças ao senhor. Olha aí! Não, não, não. Não se fazia com muito cuidado. Não, mas o mais perigoso, assim, cara, era o cara da banca de jornal, né? Ah! E olha, e foi muita literatura de Carlos F. Muita. Muita. Mas tinha uma revista também, acho que a revista tinha, da sueca. Tem livro, tem livro, tem livro do Carlos F. Se você abre, para os padrões de hoje, é até uma coisa quase que inocente, né? Inocente. Mas na época, era o que você tinha. Tinha e não fazia tanto sucesso revista pornográfica com foto. Ah, não, como não? Ô, rapaz. O apelo, o apelo para, pelo menos a minha geração é anterior à sua, né? Ah, tá, né? O apelo para o pessoal da minha época, porque as fotos eram muito mal produzidas, era muito ruim o negócio. Depois o pessoal, é como, se alguém tiver curiosidade de conseguir pegar, peguem os filmes pornográficos do começo da pornografia, para você ver o que era horrível. Eu acho sensacional, porque é uma coisa meio, esse vintage, assim, eu acho que virou até um tom artístico, assim, foi sensacional. Não, 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 acaba sendo tão ruim que fica interessante, né? Acaba sendo uma estética camp. Pois é. Que é a identificação do kit, né? Você sabe que, assim, você falou, né? Você tinha que chegar lá para o jornaleiro, pedir, assim. Eu tentei para o jornaleiro e ele não vendia. Não vendia para mim, menor de idade, não vendia. Ah, não, tinha que ser conhecido do... Conhecido, exatamente. Mas aí o português lá não vendia para a gente. Mas sabe por que eu conhecia ele? Porque eu ia, porque numa galeria lá na 24 de maio, acho que a galeria também chamava 24 de maio, completamente diferente do que eram as galerias de hoje, hein, gente? As galerias eram meio sérias. Elas eram, em geral, chiques, inclusive. Tinha uma casa de produtos, de equipamento de química. Eu ia comprar copo de beck, bico de bunsen, todas essas coisas e tubo de entortar, que é um tubo de vidro para você pegar e fazer vários artefatos para você trabalhar com química. Eu adorava trabalhar com química. Então, eu ia comprar essas coisas assim. E aí acabei fazendo amizade com esse jornaleiro, entendeu? Até que um dia ele abriu para mim. E o novo mundo se descontinuou. Olha, que genial. Foi a minha grande entrada e saída do crime. Olha a minha história. O português lá da banca não vendia para mim. Então, eu tive que armar um esquema, eu e os amigos, para... Desculpa a contravenção, mas era um jeito, pessoal. Não teve jeito. A gente teve que surrupiar uma revista lá. Não teve jeito. Porque ele não vendia. Precisava daquele material. Era o único material de fonte de inspiração que a gente precisava daquilo. E não vendia, a gente teve que fazer esse esquema aí. Eu tenho vergonha em contar isso, mas é a vida. Tivemos que surrupiar. Foi um delito aí, um pequeno delito. É a vida. Bom, vamos tentar voltar. O Marcelo ficou até chocado com esse meu delito. Temos que para fazer isso. E aí Legenda Adriana Zanotto